A arrecadação ultrapassa os R$ 83 bilhões em agosto e bate recorde para o mês. Estrangeiros selecionados pelo programa Mais Médicos, que já receberam os registros provisórios, começam a trabalhar. Divulgados os resultados preliminares do censo escolar. E veja também, a presidenta Dilma Rousseff já está em Nova Iorque para participar da Assembleia Geral da ONU. A presidenta Dilma Rousseff, entre outros temas, vai propor uma internet neutra e uma nova governança global que permita a privacidade dos governos e dos cidadãos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff chegou hoje a Nova Iorque, onde fará amanhã a abertura de mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 2011, a presidenta se tornou a primeira mulher a discursar na abertura dos trabalhos da principal reunião de chefes de Estado da ONU. Este ano, o encontro deve incluir discussões sobre segurança, meio ambiente e economia. Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem quase 20 milhões de habitantes, além de gente de todo o mundo que visita a cidade. Por conta disso, é considerada cosmopolita. É por isso também que cedia as Nações Unidas. A ONU foi criada em 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Com 193 países-membros, tem a função de garantir a paz e a segurança do mundo. E para esta discussão ser colocada em prática, líderes mundiais se reúnem na Assembleia Geral. Nesta 68ª Assembleia Geral, que começa amanhã, a presidenta Dilma Rousseff, entre outros temas, vai propor uma internet neutra e uma nova governança global que permita a privacidade dos governos e dos cidadãos. É uma resposta à denúncia de uma suposta espionagem dos Estados Unidos em relação à população e ao governo brasileiro. E nesta segunda-feira, a ONU divulgou um estudo mostrando que o programa brasileiro Bolsa Família é uma referência para o mundo. Isso porque, nos últimos 10 anos, foi responsável pela redução da desigualdade e da pobreza no Brasil. Em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff também vai participar, nas Nações Unidas, de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. No evento, será feito um balanço das propostas aprovadas na Rio+, no ano passado. Agora há pouco, a presidenta se encontrou com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e logo mais se reúne com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. A arrecadação federal em agosto bateu recorde, chegando a mais de R$ 83 bilhões. Os números foram divulgados hoje pela Receita Federal. Foram arrecadados quase R$ 84 bilhões em impostos e contribuições no mês de agosto. O número é recorde para o período, com crescimento real de 2,68%. No acumulado do ano, a arrecadação chega a R$ 722 bilhões. Entre os fatores que puxaram resultado positivo estão o combate da sonegação fiscal e os aumentos da produção industrial, que cresceu 1,35%, e da massa salarial, de 11,65%. Outro fator que puxou para cima a arrecadação foi a lucratividade das empresas. O aumento da lucratividade tem a ver com a melhoria do cenário da economia, com aumento de emprego, aumento de renda e aumento, portanto, do lucro das empresas. Esse crescimento é forte e mostra um cenário de recuperação da economia. Na segunda edição do Viaja Mais Melhoridade, os pacotes são oferecidos por operadoras de turismo e agências de viagens. Segundo o Ministério do Turismo, mais de 70 mil pessoas acessaram o site à procura de ofertas de pacotes nas duas primeiras semanas de estreia do programa. Dona Luzia, de 78 anos, adora viajar. Depois que ficou viúva, intensificou as viagens. Ela faz pelo menos quatro ao ano com um grupo de amigas da mesma faixa etária. Já perdeu a conta de quantos países visitou. Mais ou menos, de 20 para cima. Mais de 20, com certeza. De acordo com o IBGE, 12% da população brasileira, quase 24 milhões de pessoas, estão acima de 60 anos e 70% têm renda própria. Pensando no potencial desse público para aquecer o setor, o Ministério do Turismo criou em 2007 o programa Viaja Mais Melhoridade. Nossas vendas aumentaram em cerca de 20% a 25% após esse programa do Ministério do Turismo. Com essa divulgação maior, com as operadoras entrando nesse nicho de mercado, então a procura tem aumentado bastante. O programa Viaja Mais Melhoridade foi criado para movimentar o mercado brasileiro de turismo no período de baixas temporadas. Hoje o programa oferece 270 pacotes para 70 destinos. A meta do Ministério do Turismo é ampliar o número de destinos para chegar a todos os estados brasileiros. Para se tornar mais atrativo e promover a inclusão social dessas pessoas, o Ministério do Turismo acaba de reeditar o programa. Ele traz inúmeras novidades nessa segunda edição. Essas são as grandes novidades. Pode viajar em qualquer época do ano, por mais que os maiores descontos sempre serão em baixa temporada, que é um objetivo do programa. Todos os destinos brasileiros podem participar do programa, antes era restrito. E agora o crédito pode ser um crédito facilitado, com taxas especiais, e pode dividir em até 48 vezes para esse público de aposentados, pensionistas e idosos. O programa Viaja Mais Melhor Idade dá descontos de até 30% no preço dos pacotes. Há, por exemplo, cruzeiros pelos rios da Amazônia com safári fotográfico, contemplação de botos e visita a povoados indígenas. Para o fim de ano, há pacotes para o Natal mais tradicional do país, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mais informações sobre o programa em viajamais.gov.br. O pagamento de 8.300 servidores aposentados e beneficiários de pensão do governo, que deixaram de comparecer à rede bancária nos meses de março, abril, maio e junho, para fazer o recadastramento anual, será suspenso já na folha de pagamento deste mês de setembro. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. O recadastramento é obrigatório e os aposentados e pensionistas receberam avisos para realizar esse procedimento. O número de pessoas que não realizou o recadastramento representa 3,5% do total. E quem explica para a gente o que é preciso fazer para se recadastrar e voltar a receber o benefício é a Ana Brito, do Ministério do Planejamento. Boa noite. Ainda é tempo de fazer o recadastramento? O que é preciso fazer? Boa noite. O servidor que teve o seu benefício suspenso, basta procurar a Central de Recursos Humanos do seu órgão, levando o seu documento de identidade, CPF, e fazer o recadastramento. E aí ele volta a receber o benefício imediatamente? Ele receberá o seu benefício na próxima folha de pagamento. Agora, nos casos especiais de pessoas que têm dificuldade de locomoção, o que elas precisam fazer? Essas pessoas podem solicitar uma visita técnica, ou na própria Unidade de Recursos Humanos, ou pelo nosso telefone da Central de Atendimento, e será providenciada uma pessoa que o visitará no local que ele indicar. Em reais, quanto representa os valores dos pagamentos que estão suspensos? Olha, representa uma despesa de cerca de 390 milhões ao ano para a Administração Pública Federal. E por que é tão importante fazer esse recadastramento? O recadastramento vai nos garantir a integridade do pagamento do benefício, porque a pessoa fará a sua prova de vida, manterá os seus dados atualizados na base de cadastro, e o pagamento poderá ser feito de forma correta, então. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a suspensão já ocorre no pagamento do mês de setembro, que estaria disponível a partir de 1º de outubro. Quem tiver dúvidas ou quiser agendar a visita técnica, pode ligar no 0800 do Ministério do Planejamento. Obrigado, Plicira, pelas informações. Os médicos estrangeiros selecionados pelo programa Mais Médicos, que já receberam os registros provisórios dos Conselhos Regionais de Medicina, começaram a trabalhar hoje. De acordo com a medida provisória que criou o programa, os estrangeiros vão trabalhar no Brasil por três anos exclusivamente na atenção básica e apenas nas cidades a que forem designados pelo Ministério da Saúde. Na primeira fase do programa, 682 médicos com diplomas estrangeiros foram escolhidos para trabalharem no programa. Começou hoje a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos. O objetivo é mostrar como é a utilização dos medicamentos para as doenças mais comuns no país, como o brasileiro consome remédios e o acesso à assistência farmacêutica junto ao SUS. Mais informações ao vivo com Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldir. É isso mesmo. A pesquisa é inédita e foi lançada na última quinta-feira. Serão entrevistadas mais de 38 milhões de... Desculpa, 38 mil pessoas em 245 municípios brasileiros. Sobre isso, a gente conversa agora com Carlos Gadelha, do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Explica pra gente como que vai ser feita essa pesquisa e quem que vai participar. Boa noite. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa inédita, é a pesquisa mais ampla já feita nesse país, envolvendo 38 mil e 400 pessoas. Nós vamos entrar na casa da pessoa com o crachá totalmente identificado, com uma carta do Ministério da Saúde e vamos saber como é que essa pessoa, ela utiliza os medicamentos. Ela utiliza com receita médica, ela usa isso de forma racional, ela tem desperdício, ela se automedica. Por favor, a pessoa não pode se automedicar. Ela tem que ter um acompanhamento médico do sistema de saúde. Então, nós vamos dar um retrato total de como que o cidadão brasileiro, em 245 municípios, em todos os estados do país e no Distrito Federal, nas cinco regiões brasileiras, consomem medicamentos. Hoje, o medicamento é visto como um bem, um bem que traz saúde muito importante. Olha aí o farmácia popular como um grande programa brasileiro. Mas se o medicamento não for tomado de forma correta, for tomado de forma sem receita médica, e for tomado como automedicação, ele pode trazer malefício. Hoje, mais de 10 mil pessoas são internadas por ano por intoxicação, com o uso errado de medicamentos. Então, essa é uma pesquisa inovadora, que nós pedimos que sejamos bem acolhidos, como a gente acolhe o IBGE quando faz pesquisa. Vamos ter o crachá para identificar os nossos pesquisadores, para que a gente tenha um retrato profundo de como a população brasileira consome os medicamentos. Os medicamentos têm que trazer saúde e não trazer malefício para o cidadão. Secretário, explica para a gente um pouco mais sobre essa abordagem. O senhor falou que as pessoas vão ser questionadas, vão ser pesquisadas nas casas delas, é isso? É isso. O foco nosso são as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asma, aquelas que exigem que você tome um medicamento de forma permanente, contínua e segura. E, ao mesmo tempo, aqueles serviços que estão lá na ponta da atenção básica à saúde. 80% dos problemas de saúde são resolvidos lá na ponta, junto do cidadão. Então, nós vamos ver como é que o cidadão enfrenta, por exemplo, se ele tem uma doença de hipertensão. Ele faz exercício físico? Ele se alimenta adequadamente? A questão da saúde não é só o medicamento, é como ele usa esse medicamento, a dose que ele usa, se ele faz o acompanhamento e, ao mesmo tempo, quais são os hábitos de vida que ele possui. Então, são mais de 100 perguntas para a gente ter um retrato profundo de como as pessoas lidam com o medicamento. O medicamento é um meio, não é o fim. Não achem que o medicamento resolve o problema de saúde. Ele é um meio importante para ajudar o cidadão a ter uma melhor saúde. Obrigada, secretário, pelas informações. Obrigado, Carolina, pelas informações. 15 milhões e meio de reais foram liberados pelo Ministério da Saúde para ampliação da oferta de exames de pré-natal e para aquisição de testes rápidos de gravidez. Os recursos serão repassados para cerca de 300 municípios em 18 estados. A estimativa é que mais de 274 mil gestantes sejam beneficiadas com os novos exames e mais de 523 mil testes sejam realizados. O Brasil tem 40 milhões, 366 mil e 76 estudantes matriculados nas redes pública estadual e municipal de ensino. Esse número faz parte dos dados preliminares do Censo Escolar 2013, divulgados hoje pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Os dados não contabilizam as matrículas das redes federal e privada de ensino. Os gestores das redes municipais, distrital e estaduais de educação têm 30 dias a partir de hoje para conferir os números publicados no Diário Oficial e, se necessário, solicitar mudanças. Após esse prazo, os números finais são divulgados. É com base nesses dados que é feita a distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Para lembrar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, no último sábado, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações do Viver Sem Limite, lançado em 2011. O programa permitiu a ampliação do acesso das pessoas com deficiência à escola, à saúde e à casa própria. Desde janeiro de 2012, já foram contratadas a construção de 630 mil casas adaptáveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que atende pessoas com renda de até R$ 1.600 por mês. Nós já entregamos em torno de 9 mil dessas casas adaptáveis com kits para as pessoas com deficiência. As casas têm que vir com portas mais largas, com banheiros mais espaçosos, corredores mais amplos e barras que facilitem a locomoção das pessoas. Mas não é só isso. Quando a pessoa com deficiência recebe a chave da casa, junto ela recebe também um kit de acordo com a sua necessidade. Se, por exemplo, o morador for deficiente auditivo, a construtora tende a instalar campainhas luminosas para substituir a campainha sonora. Se for um deficiente visual, nós colocamos sinalização braile nos interruptores. A pessoa com deficiência conta ainda com uma linha de crédito do Banco do Brasil para a compra de produtos que garantam mais acessibilidade, como cadeiras de roda e teclados em braile. Já foram financiados R$ 66 milhões na compra desses equipamentos. E, segundo a presidenta Dilma Rousseff, será liberado também crédito para ser usado em obras de adaptação nas casas, como a construção de rampas e a ampliação de portas. Nesta reportagem, você vai conhecer como o cadeirante Damião melhorou de vida após fazer o financiamento. A cadeira de rodas é um equipamento indispensável para Damião há 20 anos, depois que ele foi atingido por um tiro num assalto e ficou paraplégico. Esta é a quinta cadeira de rodas que ele já comprou, um equipamento que lhe dá qualidade de vida. Para tudo que a gente faz depende da cadeira, então é como se fosse um acessório mesmo, é uma coisa que é indispensável. Tem que estar fazendo manutenção, porque senão você vai ter problema, vai ficar na rua, já aconteceu, já deu ficar no prego, igual pessoas ficam com o carro no prego. Pessoas com deficiência ou com pouca mobilidade podem financiar produtos e serviços de acessibilidade graças ao plano Viver Sem Limite. No total, 250 itens podem ser adquiridos. E tudo é feito por meio de uma linha de crédito. Foi o que fez Damião. Na época o financiamento ficou em torno de R$ 23,00, já vem descontado no benefício. Eu sou aposentado, já vem descontado o meu benefício. Então, para mim, não pesou no meu bolso, foi uma coisa que não tive que ir atrás, já tinha já a lei, já nos garante já dar esse direito, então foi fácil, foi fácil para fazer. Essa linha de crédito, ela entrou em operação em fevereiro de 2012. Nós temos um valor total contratado hoje de R$ 66 milhões, com um incremento muito forte nesse ano de 2013. Só para você ter uma ideia, nós contratamos desses R$ 66 milhões, R$ 51 milhões agora em 2013, e R$ 15 milhões de fevereiro a dezembro de 2012. E a novidade agora é que o financiamento pode ser usado para obras de adaptação nas casas, como a construção de rampas ou ampliação de portas. O leilão para a concessão dos aeroportos de Confins e Minas Gerais e do Galeão, no Rio de Janeiro, deve acontecer no dia 22 de novembro. A nova previsão foi divulgada nesta segunda-feira. Também foram anunciadas novas regras para o leilão do aeroporto de Confins. O objetivo é aumentar a competitividade na disputa. O leilão de concessão do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, terá mudanças nas regras de disputa. Segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, com as alterações, o governo atende, em parte, o Tribunal de Contas da União. O objetivo foi estabelecer entendimento com o tribunal para evitar possíveis problemas jurídicos. Uma das mudanças é a diminuição da exigência de experiência do chamado operador, que é a empresa que vai administrar o aeroporto. Ela foi reduzida de 35 milhões de passageiros por ano para 20 milhões de passageiros ao ano. Para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a exigência de 35 milhões continua. O critério de 35 milhões de passageiros por ano para o operador, ele decorre de uma análise das licitações feitas no mundo, em que sempre é usado o indicador 2.2, em relação ao número de passageiros por ano no momento da licitação. Então, no caso do Galeão, que o resultado daria coisa em torno de 38 milhões, nós achamos que era melhor trabalhar com 35 milhões, que foi a posição inicial. No caso de Confins, a multiplicação em cima desse 2.2 daria 22.4. Achamos que é mais razoável trabalhar com um número único, fechado 20. As informações foram divulgadas depois de uma reunião nesta segunda-feira no Tribunal de Contas da União, em Brasília. Além do ministro Moreira Franco, participaram a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, o ministro dos Transportes, César Borges, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Para o presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, o governo atendeu aos questionamentos do tribunal. O governo, portanto, acatou as orientações do Tribunal de Contas da União. Isso facilita, de certa forma, a aprovação para que a gente possa estabelecer uma dinâmica em relação à questão dos aeroportos. Abre muito mais, dá uma abertura maior e isso é positivo, essa abertura. Também foi divulgada uma nova previsão para o leilão dos aeroportos de Confins e do Galeão, que estava previsto para o dia 31 de outubro. A disputa agora deve acontecer no dia 22 de novembro. O edital deve ser publicado no início de outubro. O primeiro passeio ciclístico da primavera pelo Dia Mundial Sem Carro, realizado neste domingo, levou as ruas de Brasília à busca pela convivência em harmonia entre motoristas e ciclistas. A ação foi parte da campanha Parada, um Pacto pela Vida, coordenada pelo Ministério das Cidades, com o objetivo de reduzir o número de mortes no trânsito no país. Não era uma competição, era um passeio em família. Filhos, pai, mãe, tio, avós. Um programa sem restrição de idade. O empresário André trouxe o filho Miguel de três anos para participar. A gente tem que estar incentivando as pessoas para estar utilizando as ciclovias, estarem praticando o esporte em si, né? Fazer exercício, estar com a família, estar com os amigos, é a melhor coisa que tem. No Dia Mundial Sem Carro, incentivo para a utilização da bicicleta como meio de transporte. Beatriz, de sete anos, mostra que sabe disso desde pequena. Aos três, ganhou esta bicicleta e deu o nome de Alice Cor de Rosa. A menina explica a importância de Alice na vida dela. Porque ela me ajuda muito a passear. E além dos carros, a bicicleta ajuda muito, porque ela não sai fumaça. Valeu ainda aproveitar o momento para a conscientização de uma convivência pacífica entre motoristas e ciclistas. É importante também a gente conscientizar as pessoas de usar outros meios de transporte. E demonstrar também que é possível a gente ter um trânsito cidadão, um trânsito onde as pessoas se respeitem. Muito gratificante, porque a gente vê o engajamento de todos. E é isso que orgulha a gente, é isso que incentiva a gente a trabalhar cada dia mais nesse projeto. A largada foi numa das principais avenidas de Brasília. O passeio de 12 quilômetros foi percorrido assim, sem pressa. Afinal, não é todo dia que se pode apreciar as belezas de uma cidade num caminho sem carros. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.